Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que você comigo está tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui com vocês, né, pessoal? Quero desejar um bom dia a todos, com muita paz, muito amor, muita prosperidade. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E muitas flores, ainda é claro, né, meus amores? Vamos ver pra quem vai o abraço de hoje. Beijos, abraços e cheiro, eita! Para Meiro Costa de João Pessoa, para aí, meu amigo, um grande beijão pra você, um cheiro, um abraço. E abraço também para a Sâmia e sua mãe, Maria Alves Rezende, né, em Conceição do Araguaia. Minha amiga, muito obrigada pelo pedido de abraço, que Deus abençoe vocês. Deixa eu colocar esse caderninho aqui. E aqui, mostrar a bonita, que ainda está florida, né, pessoal? O sol está começando a chegar nela, ó. Gente, floriu muito, graças a Deus. Não esperava que ela ia florir tanto, né? Como era a primeira florada comigo, começou a ser uns botãozinhos, não abriu, aí eu falei, ah, essa planta não vai dar muitas flores, não. Catamos os botãozinhos aqui, pessoal. Eu fiz limpeza nela de flores grandes, que já estava velhinha, e não catou os botãozinhos. Mas é bom catar, pessoal. Vou mostrar pra vocês o que acontece. Às vezes, pessoal, raramente acontece, mas pode acontecer ali. Aconteceu na planta minha, que eu nunca tinha feito uma poda na vida, né? E aqui está, gente. Pra quem está chegando e não conhece, é essa LM3, viu? Ela é uma flor bem escura, só que aqui, ó, aqui, ó. Essa aqui acabou de abrir, ó. Vendo, pessoal? Ela é escurona, assim, ó. Linda, linda, maravilhosa. Aí, com os dias, ela vai ficando com a tonalidade mais clara, mas ela não fica vermelha, tá, pessoal? A que fica vermelha é a Cindy, acho que é a L14. Essas, assim. Deixa eu ver qual uma aqui que fica vermelha aqui, de umas que eu estou vendendo. RX210. Aqui, ó. Essas aqui estão à venda, ó. Ah, pessoal, quem quiser comprar enxerto, está tendo promoção na lojinha. Leve quatro plantas e pague três. Aí, essa aqui fica vermelha, ó, com o passar dos dias. Essa ali não fica. Essa aqui fica um roxo bazé. Vai descolorindo, né? E fica um roxo bazé. Olha, que linda. Que linda, mamãe. Ó. E esse aqui, gente, é um pé, um senhor pé. Um senhor caldex, olha. Vai ficar aqui, pessoal, no período de chuva, quando começar a chover. Aqui, está dando uma chuvinha, outra, uma, às vezes, chove uma vez na semana. Às vezes, dá uma chuva pesada, depois de estar só com as chuvis que não moia nada. Né? Então, ela vai ficar aqui na chuva. A chuva vai começar mais intensa. É... Mês de final de novembro para dezembro, né? Janeiro, fevereiro, março. Que começa aquela chuva mais intensa aqui no Berlândia. Por enquanto, é só chuvinha mesmo para apagar a poeira, né? E refrescar um pouquinho. Né? Mas está aqui, pessoal. Linda, linda, linda. No futuro, não tão distante. Não tão distante, gente. Não sabe nem quando que é. Quando eu estiver num lugar maior aqui, eu não vou fazer isso. Né? Porque ela tem muito material. Eu vou estar fazendo enxerto dela para venda. Mas não sei nem em que ano, gente. Porque, às vezes, a gente faz uns planos, mas não é os planos de Deus. Aí eu vou estar cortando ela. Mesmo porque, pessoal, a rosa do deserto em si, quando ela vai ficando, muito as folhinhas aqui aproximadas uma da outra, ó. Ela começa a sair folhas mais feinhas e diminuindo a florada. Então, no futuro, que Deus permita, eu vou estar cortando ela para fazer enxerto. Mas não agora. Viu? E aqui é minha parte pódio. Ó. Eu estava observando. Parece que ela demora mais a crescer os botõezinhos, pessoal, do que a rosa do deserto comum. Ah, meu Deus. Aqui tem uma... É... Filó aqui. Já floriu... Já botou três vezes. Nunca abre ela a borta. Mas... Era para eu não ter replantado. Não replantei. E está squash com sua única florzinha. Ah, gente. Eu falei que eu ia mostrar para vocês o que aconteceu. Aqui, ó, nessa bonita, essa planta aqui minha nunca foi bordada, gente. E ontem eu observei que tinha um ponto de... Sabe esses pontos aqui que deu flor? Escuro, com uma flor e dois botões, assim, podre. Aí eu removi, pessoal, e estava podridão, né? Aí eu fui cortando, cortando. Aí eu vi que ia ficar muito fininho, ia ficar aquela só metade do caldo. Falei, ah, vou cortar logo. Cortei um pedaço desse tamanho aqui, assim. Aí joguei fora, né? E aproveitei a ponteira. Às vezes é bom a gente ficar de olho, gente, porque às vezes acontece, né? Pode correr o risco de descendo. Quando você veja, está lá no caldex o apodrecimento. Então, é muito bom ficar de olho de vez em quando. Se puder dar uma olhada todo dia, gente, mas não é todo mundo que tem tempo. Eu estou olhando rosa do deserto todo dia, ainda mais quem tem muita, né? Mas de vez em quando passa o olho para ver se tem alguma coisa diferente. É bom. Essa aqui é aquela bonita que vocês já conhecem, que tem florido muito, muito mesmo. Que é uma de sementes, ó. Não é enxerto, tá vendo? Aqui é abrindo. Delícia. Abrindo muitas florzinhas, pessoal. Mas agora, acredito que ela vai descansar depois dessa florada aqui. Não tem muita coisa aí para abrir mais, não. Né? A bonita ainda está aqui, a EVM84. Lembrando, gente, que tem uma EVM84 no mercado que é escura, viu? Olha para vocês verem como que confunde a cabeça da gente, né? Belíssima. Maravilhosa. Essa aqui é esse detalhe rosinha na borda do branco. Aqui, gente. Aqui eu comprei para fazer porta-enxerto com a mariflor. Deu essa florzinha aqui, ó. Essa aqui eu comprei, pessoal, para limpar a sualo. Quero ver se eu consigo, gente, enxertar a sualo aqui em cima, nesse galhinho aqui. Não sei se eu vou conseguir, que eles são bem molinhos. Vou tentar, gente. Vou tentar. Porque eu quero uma copa aqui em cima da sualo. E esses galhos lá embaixo, que são um, dois, três, fazer lá embaixo. Mais para baixo. Né? Vai ficar meio em degradê ali, ó. Porque esse é bem baixinho. Vou fazer mais ou menos por aqui. Esse mais ou menos por aqui. E esse mais ou menos por aqui. Depois aqui em cima. Se eu ver que vai ficar muito flexível os galhos, aí eu corto e faço aqui. Vamos ver se eu consigo fazer essa semana, pessoal, esses enxistos. Se eu não conseguir, vamos ver que dia que eu consigo. Olha, gente. Aquela que eu falei que tinha mais de ano que não dava uma flor, ó. E pensa num cheirinho gostoso. Essa aqui não tem ideia. Viu? Essa aqui eu comprei aqui com a Mara. Mora aqui no bairro, amiga Mara. Finalmente ela deu umas florzinhas. Porque foi anos e anos esperando. Mais de anos, gente. Coloquei essa bonita para ela não tomar chuva quando ia chuva. E quebrou a flor. Já estava velhinha. Essa aqui foi uma que eu adquiri na viagem, que eu busquei planta para venda. Essa ali também foi outra. Se eu não me engano, é a T21, gente. A plaquinha dela está chuva. Isso mesmo, gente. Pensa numa flor linda. Eu replantei, pessoal. Ficou cinco dias desplantada. Replantei. E ela ainda abriu essas flores. Essa aqui abriu queimadinha, mas ainda abriu. E o botão está agarradinho ali, ó. Né? Aqui está essa roxinha que não tem D. Sabe essas plantas que a gente compra? Muitas vezes nas gardens, nos mercados. Sem D. Essa aqui é uma. Quando meu esposo trouxe ela para mim, eu pensava que era a porpe plum. Mas não é. É porque aqui uma é dobrada e as pétalas diferentes. Aí depois eu adquiri ela. Aqui. Como é que está? Ainda tem coxonelha aí, pessoal. O que eu falo com vocês das coxonelhas? Quando ela está dentro do botão, pessoal, é muito difícil acabar. Por quê? Você bate aqui e ela só sai dentro do botão quando a flor abre. Não sei como ela consegue entrar para dentro desse botão. Essa aqui não tem D também, não. É um EVM, mas eu não lembro o código. M9 singela, ó. Com as suas únicas florzinhas aqui, ó. Mas olha como é que está linda as minhas roselinhas de espinha aqui nessa cuia gigante, gente. Esse vaso cuia gigante. Mas eu estou observando aqui que a que tomou o espaço foi essa rosinha aqui, ó. É essa. Eu acho que eu tinha uma aqui, aquela bem pequenininha, rosinha, bem pequenininha, morreu tudo, gente. Tinha bastante pé, morreu quase tudo já. Rosa de espinha tem disso, né? Ela morre com, principalmente no invasco, mais facilidade. Principalmente as pequenininhas. Essa aqui, pessoal, é uma rosa de espinha considerada pendente. E ela tomou conta, ó, da cuia. Só ficou ela, pelo que eu estou vendo aqui, né? Ela. Essa aqui que é a branca, ó, que está começando a abrir aqui. E essa aqui, se eu não me engano, é uma com laranja, que é perfumada, que é dessa que eu tenho aqui, ó. Ali, assim. Aqui, ó, essa aqui já passou na florada, mais floriu. Já posso cortar isso aqui tudo e tirar e jogar fora, pessoal. Ó, esse tanto de rosa aí já feia, ó. Já posso tirar tudo. E é isso, pessoal. Ah, onde a... Deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. Ó, aonde a pombinha fez ninho. Fez um ninhozinho ali, gente. Já tem uns cinco dias que está chocando ali. Na minha rosa pendente. Mas está dando um trabalho pra mim moiar, porque ela fez um ninho, gente, raso no... No substrato. A danadinha só põe uns garranchinhos. Aí, quando eu molho, tem que pôr bem pouquinho a aguinha pra não ir nos ovinhos dela. Ó, essa linda abrindo aqui, pessoal. Essa aqui eu acho que está na lojinha, vendo? Olha que linda. Abrindo. Aqui ela é mais escura, tá, meus amores? Deixa eu ver qual que é essa. E... 38. Essa aqui que eu comprei aqui, pessoal. Olha, gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Vou abaixar aqui. Vou mostrar pra vocês. Vocês lembram que eu comprei essas plantas aqui na minha cidade? Essas duas? Ó. Na loja aqui eu compro vaso, orquídea. E ela veio com as folhinhas maravilhosas. E eu falei que ela estava pinhada de ácaro. Né? Ó, ainda tem aqui a tonalidade da folha com ácaro, ó. É diferente, tá, meus amores? É ruída. Fica com aspecto feio, sem brilho. E tinha muito ácaro, pessoal. Essa aqui não, essa aqui só tinha numa folha. Aí, mas eu fiz o mesmo processo. O que que eu fiz? Toda vez que eu ia lavar o quintal aqui, eu tirava ela da bancada, tombava o vaso assim um pouquinho, pra não ficar encharcando muito o substrato. Se tivesse o substrato sequinho, pessoal, não tem importância a água cair aqui, não. E, pessoal, bati a água com a mangueira. Gente, acabou. E eu passei remédio uma única vez. Nem lembro qual que foi. Se foi o barragem, se foi o teratóxico. Só batendo a água, pessoal, acabou. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, que já veio uma folha aqui lisinha, ó. Vendo? Sem ácaro, ó. Então, pessoal, se vocês compram uma planta plantada, chegar na casa de vocês, vocês observarem que tem ácaro, é... Faz esse processo de bater água na folha pra não levar ácaro, né? Bate a cada três dias pra não levar o ácaro pras outras plantas. Se vocês não tiver o remédio no dia pra ir batendo, pra ir combatendo, viu? Agora eu vou ali dentro, ver se tem alguma coisa ali na estufa, mas, gente, mas acho que não tem. A bonitinha tá aqui com as suas flores raladas, você... É... Pouquinha, né, espaçada. Floriu muito. Essa aqui é uma de sementeiro, ó lá. Não é enxerto. Essa aqui agora só tem folha, ó. Tem um caixinho de flor aqui. Isso aqui com certeza foi que não floriu na época, que ela floriu, né? Aquela grandona, vocês lembram? Que ficou cheinha de florzinha. Florzinha... Vermelha. Acho que hoje aqui não tem nada aberto não, meus amores, no ovo que eu... Eu mostrei tudo ontem. Né? Mostrei mesmo. Tudo ontem. No vídeo de ontem. A Juma está aqui abrindo a flor. Ah, gente, a pompom que eu comprei pra mim ainda está aqui florida, ó. Teve uma amiga que falou que essa flor aqui, não dá mais pra ver, a Celes. Acho que é Celes que fala, se não for vocês me corrigirão. Não é, viu, minha amiga? Essa Celes é bem diferente os detalhes dessa daqui, ó. Que eu perguntei se alguém conhecia, que não era a fada do amor, que parecia muito. Uma pessoa deixou aí nos comentários. Eu acho que é a Celes, não é a Celes. A Celes é totalmente diferente. Ela tem um... Parece um meio amarelado. Essa aqui, pessoal, é uma que eu comprei pra mim fazer matriz de alguma planta que aí. É uma sementeira. Vamos esperar ela pegar, né? Daqui um mês eu faço enxerto nela. Aí, as bonitas ainda estão aqui, ó. Eu tinha que pegar duas tequinhas, meus amores, com a... a Príncia. E... passei uma pra minha amiga Josefina. A amiga Josefina veio aqui domingo, né? Esse domingo agora, buscar umas plantas que ela tinha comprado. A flor mocega. A flor mocega esqueceu em cima da mesa, mas eu vou germinar pra ela, porque ela mora aqui em Minha Número, em Belândia. E aí, ela tinha escolhido uma planta na lojinha, tinha comprado, e só tinha uma única. Quando eu fui pegar pra ela, a planta tava com o caldex estragado. Eu fui e passei uma tequinhas pra ela. No lugar da outra. Eu sei que ela também ama as amarelas, assim como eu. E aqui, olha aqui que ainda tá abrindo floridinha, olha. Aí, aí, Fabrícia, que delícia. A mocinha que veio da sua casa. Sualo. Ó, caiu essa daqui, ó. Maria, já vai ver se tem polizinho. Se tiver, vou pôr dentro de algor. Ai, gente, ela não é singela, tá, meu amor? É dobrada, ó. Essa aqui também acabou de abrir. Agora que eu vou cortar pra mim por naquela que tá lá no corredor, que eu falei que eu vou fazer uma matriz de sualo, é essa daqui, ó. Vou esperar ela passar a florada e eu vou cortar ela. Pra mim fazer... Ui, perdão, gente. Bati a mão do celular. Pra mim fazer uma matriz maior. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, acho que não. Tem cá. A bonita abrindo demora a abrir. Olha, pessoal. E tem vezes que ela fica assim e não abre. Já tem uns três dias que ela tá tentando abrir essa EV188. Ó, essa aqui abriu 100%. Já tá velhinha. Ah, gente, eu tenho que mostrar aí o João de novo pra vocês. Né? A capa do meu vídeo essa de hoje foi com essas bonitas. Aí, João. Olha ela abrindo, pessoal. Deixa eu ver. Gente, ela leva de três a quatro dias pra abrir a flor toda, viu? Então, se começar a abrir na casa de vocês e ela demorar, não se espante, ó. Ela ainda vai abrir mais, tá vendo? Olha o tamanho dessas flores, gente. Aí, a primeira que abriu é bem... Olha, soltou. Olha, gente, o tanto que é linda. Ó, vou pôr ela na mão aqui e filmar pra vocês ver o tamanho. Gigante. Né? Eu sabia que ela ia soltar. Eu falei pra vocês que ela não dura muito, que ela dura menos que as outras flores, pelo menos aqui em casa. Né? Mas é perfeita, maravilhosa. A mangostinha ainda tá aqui. Teve uma pessoa que falou assim... Pelo que eu entendi nos comentários, a pessoa entendeu que essa flor que não é a mangostinha. Quando eu fiz o vídeo, pessoal, eu falei que tem uma outra mangostinha que é a criação dos barões, das RD, né? E nos comentários de ontem, uma amiga falou que a primeira mangostinha original que não é nenhuma dessas, que é uma mais clara. Então, pessoal, aquele probleminha. Ó, já tem o que a gente sabe agora, então, no caso, três mangostinhas no mercado. Aí, a outra, pelo que ela achou, essa aqui não é a mangostinha. Mas, gente, lembrando aí que o pessoal repete o nome, né, meus amores? É em flores. E o que a gente vai fazer? Nada, né? Repetiu? Ó, deixa eu tirar aqui que eu quero ver se tem pó. e a três de uma vez essa bonita que é a pink buquê pink tripla. Ela dá muito pó. Olha essa aqui, amores, meus amores. Essa aqui é a minha L11. Fazia século com essa bicha. Século, gente. Vocês entenderam? Essa bichinha não floria, essa bebezinha aqui. Muito tempo mesmo eu tentando, gente. salvar essa planta, replantar essa planta umas três vezes trocando substrato pra ver se ela segurava, né? Aqui ainda está a linda, Riana. Pra ver se ela segurava, gente. Agora parece que resolveu o probleminha lá do substrato, gente. Esse substrato novo, Carolina só é muito bom. Deixa um pouquinho a florzinha aqui que depois eu vou ver esse tempore. muito bom, né? Como você sabe. E é isso, pessoal. Vou finalizar aqui que a minha mão já está doendo, mas doendo com força. Eu não estou conseguindo nem segurar no celular. Vou iniciar um tratamento nas mãos, pessoal, pra ver se dá certo. Porque o túnel do carpe, a gente não tem cura. Viu? Nem se a pessoa fazer cirurgia. Vai ter gente que vai falar assim, ah, eu fiz, melhorou, melhorou por um tempo, depois volta pior. Eu já fui em dois cirurgiões aqui no Uberlândia fazer procedimento pra ver o que que eles falavam. Os dois pra mim falaram que é 50-50. Gente, como que a gente faz uma cirurgia 50-50 não é nem tipo 80% de resposta. Então, gente, eu vou iniciar um tratamento pras mãos hoje, hoje é terça-feira. Vou fazer a minha primeira sessão pra ver se alivia essas dores. E esse foi o nosso vídeo de hoje aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!